A menos de uma semana para o início das Olimpíadas e com a chegada do Dia dos Pais, os lojistas do comércio apostam em um aumento nas vendas. Esta loja especializada em sapatos está em liquidação. Com a chegada do Dia dos Pais e para atrair ainda mais os clientes, lançou kits de apenas 59 reais. A nossa expectativa é essa, porque como você está vendo, a loja está super lotada, coisa que não estava acontecendo. E esses dias aqui, ontem que nós começamos a promoção, realmente o nosso movimento já começou a crescer 50%. E com os preços mais acessíveis, deu até para comprar dois pares de tênis. A gente vai pelo preço, a gente procura a qualidade, preço e a gente vê aqui que as coisas estão realmente mais em conta que até uns meses atrás. Aí como está bem mais barato, a gente aproveitou para comprar mais um outro pai, outro filho, que quer comprar só um, como compramos dois. A antecipação de 30% do 13º salário para os servidores públicos movimentou o comércio aqui no centro da capital, para a alegria dos vendedores que há tempos não viam tanta gente comprando assim. Hoje está corrido e muito mesmo, a gente tem que aproveitar porque depende de comissão, quanto mais a gente vender, mais a gente ganha. Graças a Deus está bom. Já nesta outra loja, o clima era olímpico. Na entrada, atletas colombianos de freestyle chamavam a atenção do público. A aposta são nos acessórios como apitos, perucas e balões verde e amarelo para a torcida dos jogos. Os preços estão a partir de R$ 2,00. O que nós do varejo, nós do comércio, nos preparamos é oferecer o máximo de opções possíveis de preço para que tanto os filhos, quanto os pais, quanto as mães, quem quiser, comprar tudo, vai poder comprar. A expectativa é de que os turistas também ajudem a movimentar o comércio. Afinal, pelo menos 120 mil devem chegar para acompanhar os jogos. E quem mora aqui na capital ou está de visita tem mais uma opção de lazer. Empresários do turismo começaram a investir em passeios de barco durante a noite. As luzes das cidades manauenses vistas pelo rio. Um roteiro turístico diferente que atrai os próprios moradores aqui da cidade. Não sou muito fã do nosso solzão e aí ver esse horário, fazer um passeio como esse, com essa infraestrutura, amei. Tem que ver de perto e tem que passar por isso para você poder dizer que fez um passeio legal. O trajeto do Passeio das Luzes são os principais pontos da orla de Manaus. A Ponta Negra, o Porto do São Raimundo, a Ponte Rio Negro, que mesmo não iluminada, deu para admirar. Uma aposta em comum no turismo manauense, inovando com o ar noturno. Você vai ver Manaus por um ângulo novo. Esse ângulo novo vê do escuro para o claro, onde você vê Manaus toda iluminada. O passeio dura em média três horas. Se compararmos a outros pacotes turísticos de até outros países, esse aqui é bem conta. O luxo e o conforto em meio à natureza. A pequena Yasmin, que estava na companhia de seus pais, acostumada a passear pelos shoppings e tem uma vida urbana agitada, gostou da novidade. Eu costumo ir para o shopping, para a casa das minhas amigas, para o centro, só para o lugar movimentado. É muito legal estar aqui. O barco tem 46 pés. Conta com camarotes, sala e cozinha climatizadas, proa e um deck superior da lancha, onde se pilota, com poltronas e sofás. Avaliado em mais de um milhão e meio de reais. Os passeios estão limitados até 10 pessoas, no valor de 250 reais cada. Acredito que vai agradar ao turista local, ao amazonense e depois vão vir os turistas de fora também, os brasileiros e os estrangeiros também, para poderem observar um pouquinho da nossa ola. E na manhã de hoje, no SESI, Clube do Trabalhador, atletas com deficiência disputaram as provas de natação pelos jogos escolares. As provas foram disputadas na série de 50 metros livres. Os atletas com deficiência são alunos de escolas públicas e particulares da capital. A inclusão desta modalidade foi uma conquista dentro do GEAS. Ajuda até no crescimento como pessoa, no caráter dele e estimula outros também a participar. Não achar que eles são pessoas comprometidas da sociedade, mas eles são inclusos junto conosco. O tratamento aquático é indicado para pessoas com deficiência, mas para esses jovens aqui, a natação adaptada deixou de ser uma terapia e passou a ser um esporte para a vida toda. É o caso do Vitor. Ele começou o tratamento com 4 anos, quando ainda não conseguia andar. Hoje, com 17, é um para-atleta em preparação para o campeonato brasileiro. O esporte acabou virando uma paixão minha. Como eu cheguei a acertar, ele não é ainda o meu primeiro plano, o estudo sempre vai ser antes dele, mas hoje eu considero ele como minha profissão, até cerca de uns 26 anos, por aí. A mãe, orgulhosa com a medalha de primeiro lugar do filho, falou sobre os desafios diários com a rotina de treinos. Nós precisamos de transporte público, então isso aí também às vezes fica ruim, assim, como ele mesmo falou, os ônibus são altos, algumas faixas não dá para ele andar. Dez para-atletas disputaram as provas da modalidade. A premiação foi dividida nos três primeiros colocados. As seleções que vão disputar o torneio olímpico de futebol começaram a chegar hoje em Manaus e vão ficar em um hotel preparado para recebê-las, na área da Ponta Negra. A polícia militar e o exército fizeram uma inspeção hoje. Logo na frente, um tanque de guerra. Dentro, a movimentação foi grande durante todo o sábado. O exército e a polícia militar reforçam a segurança em toda essa área. Todas as delegações vão ficar hospedadas aqui. O hotel é um dos mais antigos de Manaus e foi transformado em Vila Olímpica. Ele fica em uma área nobre da cidade e perto de uma paisagem privilegiada. É um resort ecológico maior da região, cercado por uma área de floresta e fica de frente para o Rio Negro, onde a marinha faz o patrulhamento. Em terra, homens das forças armadas estão espalhados pela área. O trabalho é contínuo. Ele começou a partir do dia 28 e vai ficar até o dia 10, que é o último dia após o último jogo. São 611 quartos. Parte dessa área foi destinada às delegações. Na manhã deste sábado, a polícia militar e o exército fizeram uma inspeção. Eles usaram equipamentos que identificam objetos com radiação e explosivos, além de cães farejadores. Nada foi encontrado. O exército vai fazer a parte de defesa química, biológica, radiológica e nuclear e o grupamento Marte a parte de explosivos. O nosso método é assegurar que não existe nenhum tipo de objeto suspeito, nenhum tipo de ameaça relacionada a artefatos explosivos e afins. Mesmo com parte da área reservada para as delegações, o hotel vai receber turistas. Essa família veio da Venezuela de carro e vai ficar aqui durante os Jogos Olímpicos. Conheço muitos nigerianos e suecos que vão estar jogando aqui também, né? Quem sabe, né? É, de repente aí tomar uma foto. Ficar pertinho dos atletas era algo que eles não esperavam. A primeira seleção a desembarcar foi a da Suécia, que chegou meia hora antes do previsto. A seleção chegou meia hora mais cedo que o previsto. Tinha gente esperando, mas a plateia era tímida. Toda a delegação desembarcou às duas da tarde. O técnico da Suécia, Rakan Eriksson, contou sobre a preparação do time e o primeiro jogo contra a Colômbia, na próxima quinta-feira. É, a gente tem três times fortes no nosso grupo, mas apesar das dificuldades, a gente está esperando tudo. Com um sol de 35 graus e sensação térmica de 40, alguns jogadores já sentiram o clima da capital amazonense. Depois que a seleção saiu do aeroporto internacional Eduardo Gomes, vieram direto para o hotel. A segurança foi reforçada. Quem quis entrar aqui de carro, precisou ter o veículo revistado. E debaixo de tanto sol e segurança, a seleção da Suécia deve treinar amanhã. As próximas delegações que devem chegar aqui em Manaus é o Japão, às 11h30 da noite, em Anigéria, com previsão de chegada de nove até o meio-dia de domingo. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou mandar também qualquer tipo de sugestões pelo nosso WhatsApp. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho